e aí e fala pessoal tudo lá tudo bom que andré fogás e retor do site tá testando a o estabilizador ótico de imagem do iphone 6 plus que é a imagem que você tá vendo na esquerda e do iphone 6 tradicional que é o que você tá vendo na direita a captação de áudio é a mesma agora você tá vendo de um só olhar no ícone que apareceu com um somzinho e agora você tá ouvindo de outro ambos captam com ótima qualidade e eu tô andando segurando os dois aparelhos exatamente no mesmo ponto e pra você poder ter uma diferença de qualidade entre um e outro o andar que é um lugar mais com uma diferença de grande luz e ambos com foco automático até onde vai o foco claro e o foco trocando muito rápido que a tecnologia que a apple colocou para aumentar a velocidade de foco aqui eu tô focando em objetos diferentes muito rapidamente e tudo focado com boa rapidez a diferença não é tão gritante assim estabilizador ótico de imagem estabilizador de imagem já existia no iphone 6 e 5 enfim só que era digital e no 6 plus foi acabou virando digital ótimo digital a diferença entre as duas telas é bastante pequena bastante sutil e mas ela existe o andré fogaça direto de são paulo assim como todo mundo pergunta vamos na impirenga até o próximo vídeo falou e aí